Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vim trazer 6 dicas daqueles livros porreta pra curar a sua ressaca. Se você não sabe o que é ressaca literária, gente, é aquele período em que você saiu de um livro muito bom ou de um livro muito ruim e que você não consegue ler nada, sério, você fica estacionado, começa milhares de livros, milhares, livros incríveis, às vezes livros dos seus autores preferidos, mas ainda assim não vai, não adianta, forçar a leitura até pior, porque a probabilidade de você não gostar do livro que você tá lendo, vou te dizer, é grandíssima. Então a gente chama esse período off, em que todo livro que você tenta ler não engrena de ressaca literária. E gente, eu já passei por isso, tem até um vídeo antigo aqui no canal em que eu falo das minhas maiores ressacas literárias, se você não viu, vou deixar aqui nos cards. Mas dessa vez eu resolvi ajudar você, amigo leitor, a curar a sua ressaca. Quando você não tá conseguindo ler nada, quando nenhum livro engrena, talvez essas leituras que eu vou mostrar pra vocês te ajudem. Eu tentei escolher um pouco gêneros distintos, de vários estilos, pra que todo mundo consiga encontrar uma dica aqui, pra sair dessa ressaca, essa zica, que olha, só atrapalha. Se você tá aí precisando de um livrinho muito rápido de ler, gostosinho, clichê pra caramba, só que é um clichê muito bem trabalhado e gostoso, eu indico pra você, Casada até Quarta é um livro que faz parte, é o primeiro livro da série Noivas da Semana. Cada livro vai focar em um dia da semana, mas, gente, cada livro tem um casal diferente, então não se preocupe que comece na quarta-feira, tá? Porque eu vi algumas pessoas falando que tem toque, porque não começa na segunda, começa na quarta. Mas não tem problema, porque aqui, sabe, são casais diferentes. Essa parte da semana é só um toque do título, não tem tanta relação assim com a história. Olha, aqui nós temos, gente, um duque, mas calma que não é romance de época, é um romance contemporâneo, com um toquezinho adulto, então tem algumas cenas sensuais. E esse duque contemporâneo aqui, no nosso tempo atual, ele é um dos últimos da sua linhagem, sabe, dos duques ingleses, e ele precisa casar. Só que ele precisa casar só no papel, e é aí que a nossa protagonista entra na jogada. Mas não como essa possível noiva, e sim com uma agente que vai aqui trabalhar, tentando encontrar a noiva perfeita pra esse protagonista. Só que, gente, óbvio que vai ter aí uma relação entre eles, eles vão começar um relacionamento de conveniência, e aí a gente vai ver o amor nascer. E é, sim, super clichê, mas é muito gostoso, é um livro bem fininho, gente. Então, cura, ressaca mesmo. Prometo que é aquele tipo de clichê gostosinho, que aquece o coração, e que me deixou feliz na vida, e pronto pra mais leituras incríveis. Quando eu tô de ressaca, eu gosto muito de ler livros divertidos, e eu acho que esse é o momento, sabe? Você não se forçar muito, não vai lá pegar um clássico, ou um livro que foge muito do seu gênero literário preferido. Tenta pegar livros mais levinhos, divertidos, pelo menos é o que funciona comigo, sabe? É a minha receita anti-ressaca. Por isso eu coloquei nessa listinha o maravilhoso Perdida da Karina Risse. Aqui, gente, nós temos um chiquilite. Então, aquela coisa, sabe? Foca no universo feminino, nas nossas dúvidas, nos nossos problemas, nas dificuldades e também naqueles momentos assim, que só a gente de peripécia, de tropece na rua na frente do crush, aquelas coisas, sabe, que a gente passa na vida real? Então, tem esse lado, só que também um pouquinho de época, porque a nossa protagonista vai ter uma fada madrinha das avessas e vai viajar no tempo, lá, pro século XIX. E ela vai chegar lá, gente, de sainha, de all-star, toda assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim parar nesse meio do mato? E aí vai aparecer, cavalgando na direção dela, um príncipe lindo, maravilhoso, num cavalo branco, e vai falar, você precisa de ajuda, querida donzela? Ha! Se apaixonou. Não, não é bem assim. Mas esse personagem é o Ian, maravilhoso aqui, o mocinho, que vai entender aqui os problemas, os dilemas dessa mulher, que está completamente perdida, ela não tá batendo bem das ideias, ela realmente, né, é perceptível que ela não é normal, porque ela é de uma época diferente, né, e vai ajudar ela aqui a enfrentar as aventuras de estar no século XIX. É muito, muito, muito divertido, super cativante, ó, rapidinho, Jean. Gosta de livro jovem, gente? Então, sério, você tem que pôr esse livro na sua lista. Também foi a minha última ressaca literária agora desse mês, foi um mês muito corrido pra mim, dessa vez eu não consegui ler, não consegui engrenar nenhum livro, porque tava fazendo muita coisa, focando muito no meu livro, né, precisa estar finalizado agora, no próximo mês. E aí, gente, eu não tava conseguindo ler nada, até que eu peguei esse livro aqui, sem muitas pretensões, apesar de eu já saber que eu ia amar ele, por causa da capa, e por causa do título, e por causa da sinopse. E, gente, que coisa mais fofa, eu tô falando de amor e gelato. É um romance jovem, aqui nós temos protagonistas ali, 17, 18 anos, estão no ensino médio, e a nossa personagem principal, ela acabou de perder a mãe pro câncer. E a relação sempre foi só as duas, sabe, na família, ela não sabe nada do pai dela, nenhum nome do pai dela, ela conhece, só que agora que a mãe morreu, esse pai vai ter que se fazer presente. E aí, ela vai viajar pra Itália, pro outro lado do continente, pra morar com esse pai que ela não conhece, e que ela tem aquele sentimento, sabe, de que ele nunca quis saber dela, e agora vai ser obrigado a estar com ela. E também o fato da perda, e aí esse relacionamento com o pai, que precisa ser construído, ela precisa entender quem que é esse homem, e também, ah, e o fato dela ir para a Itália, conhecendo garotos fofos, a se aventurando pela região, ela vai conhecer lugares incríveis, tem toda aquela coisa de viagem, sabe, de montar numa moto, e aí você ir conhecer os pontos turísticos, e também muito sorvete, que aqui é o gelato, muito conhecido da Itália. Então, é muito, muito bonitinho, tem uma reflexão, tem clichêzinho, é fofinho, e é rapidinho de ler, com uma personagem super divertida, sério, adorei. Tá, pá, mas eu gosto de fantasia, o meu mundo é fantasia, eu quero uma boa fantasia para me curar da ressaca. Sério, gente, uma das minhas últimas leituras, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Se você não leu ainda, meu querido, minha querida, vá ler, e eu estou falando de corte, de espinhos e rosas, eu sei que esse livro assusta, tá, porque ele é gigante, mas vou falar para vocês, ele é muito rápido de ler, aqui nós temos uma fantasia, que vai misturar o mundo das fadas, com o mundo dos humanos, a nossa protagonista é uma humana, ela perdeu a mãe muito nova, e aí sofreu uma queda financeira drástica na família, e ela precisa cuidar do pai e das irmãs, sustentar essa família caçando, então ela vai todo dia para um bosque, super perigoso, caçar o alimento, e pele, e conseguir o que seja, com os animais dali, dinheiro, comida em si, para sustentar essa casa. e aí minha gente, o que acontece, é que num dia numa caça, a sua vida vai se mudar completamente, ela vai ser levada, para o mundo das fadas, e vai ter que lidar com esse povo, místico, e mágico, e é muito, 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 muito gostoso de ler, cheio de reviravoltas, de descrições, muito legais, sobre o lugar, sobre as pessoas, sobre esses seres mágicos, e tem muito mistério, e tem uma personagem embadada, e tipo, meu, você quer terminar de ler muito rápido, porque você quer saber o que está acontecendo, você quer entender tudo, e aí quando termina, você só quer saber das continuações, então pode ler, vai na minha, que vai, tipo, tirar da ressaca. Como se não tivesse nenhum romance de época, nessa lista, não seria eu fazendo aqui, a minha listinha de livros, óbvio, que eu também vou indicar para vocês, um dos melhores romances que eu li, nos últimos tempos, que é, aqui, o romance com o Duque, aqui nós temos uma personagem, que também acabou de perguntar, perder o pai, e aí ela está sem dinheiro, está sem casa, está sem nada, sem posse, porque ela não tinha isso, né, e como a gente sabe, naquela época, as posses aí iam direto para o homem, mesmo que não fosse, sei lá, tipo, um parente distante, então ela ficou sem nada, e ela vai receber um bilhetinho, falando assim, olha, você acabou de herdar um castelo, em tal lugar, e ela fala, yeee, não vou mais passar fome, não vou ter mais, que ficar aí, pedindo favores, para ter um teto sobre a minha cabeça, e ela vai para esse castelo, ela chega lá, e ele já é habitado, por um duque, que vai falar, minha querida, você está doida, esse castelo é meu, eles vão, obviamente, ficar no impasse, e ela vai tentar descobrir, uma forma de provar, que esse castelo é dela, enquanto isso, a gente vê uma relação, crescendo, uma relação de amizade, incrível, vários temas, tabus, sendo abordados, aqui, sobre a aparência, sobre traumas do passado, sobre detalhes físicos, e que eu nunca tinha lido, nada, sabe, assim, acho que a autora foi muito incrível, nesse sentido, e gente, é fofo, e é rapidinho de ler, e é muito, muito, muito divertido, esses personagens vivem brigando, é gostoso, sabe, assim, as alfinetadas entre eles, ambos são muito irônicos, eu gosto desse toque de ironia, sério, é muito rápido, muito gostoso, e eu acho, assim, que para quem gosta de romance, mesmo você que nunca tenha lido, nada de época, esse livro é perfeito para você, e também para te tirar de uma ressaca. E agora, não apenas um livro, mas uma série perfeita, para curar a sua ressaca, você que gosta de romances, mas que gosta de romance, que foge um pouco do clichê, e que também tem esse toque niwadut, o que significa que são personagens, ali com seus vinte e poucos anos, na faculdade, começando a faculdade, ou terminando a faculdade, ou ali tendo que pensar no primeiro emprego, numa pós-graduação, e tudo mais, essa série, conhecida como Amores Improváveis, é perfeita para você, são quatro livros, esses personagens aqui, eles são todos do mesmo time, eles jogam, participam, e são conhecidos na faculdade, por causa disso, são super populares, super pegadores, e cada um deles vai se apaixonar, vai encontrar a mulher da sua vida, e é incrível, os livros sempre são intercalados, entre o mocinho e a mocinha, e sempre abordam temas tabus, tem muita coisa aqui, muito drama, personagens bem construídos, e sempre um toque de diversão, de romance, sério, o primeiro livro, é sem dúvida, o meu preferido, mas todos tem o seu toque, e mais uma vez, são muito rapidinhos de ler, se você não conhece a série, vou mostrar rapidinho, o primeiro, o Acordo, que é incrível, o meu preferido, sem dúvida, o Erro, que também é muito bom, apesar de ter um final ali, bem rapidinho, o terceiro, que é o Jogo, que também é muito divertido, tem um personagem, dois personagens, muito cativantes, e o último, que é a Conquista, sério, gente, são livros muito reflexivos, muito gostosinhos de ler, e sempre deixam, sabe, um gostinho gostoso, uma sensação boa no coração do leitor, e vou trazer um bônus aqui, porque senão, não seria um vídeo da Paola, gente, um livro, que eu acho também, que pode muito ajudar, a curar a sua ressaca, por ser um livro de quadrinhos, é, Ninguém Vira Adulto de Verdade, os livros dessa autora como um todo, né, cada página aqui, é uma tirinha, e são tirinhas super rapidinhas, de ler, e que fazem muito parte da nossa vida, gente, como a gente, fala dos nossos problemas, dos nossos medos, das nossas inseguranças, eu acho que ele traz um clima, tão gostoso assim, para a sua vida, porque é uma leitura, que vai refletir muito, de quem a gente é, que no final, a gente termina assim, vou ler mais, mais empolgado, para ler, para trabalhar, para escrever, seja lá o que for, então eu indico muito, é isso gente, essa é a minha listinha, de livros, cura ressaca, espero que vocês tenham gostado, e agora, a minha pergunta é, você tem algum livro, cura ressaca, aí para indicar, comenta aqui, que eu tenho certeza, que muitos leitores, vão precisar, e vão apreciar, as dicas de vocês, espero que vocês, tenham gostado do vídeo, se você gostou não, esquece de dar o seu, super joinha, compartilhe esse vídeo, com seus amigos, se inscreve no canal, e chama, sabe, convida a galera, para se inscrever, no livro, nos fuxicos, quem sabe logo, a gente bate, a meta dos 100 mil inscritos, tá certo? Um super beijo, e até mais, tchau!